Seu que eu separei recentemente De paixão eu tô doendo Será que o senhor me tem? Os vizinhos tão reclamando no volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no ar O som do carro no talo Manda a luta que eu vou pagar Mas enquanto ela não voltar Sofrimento é marco Coração foi em pedaço Com piedra por favor O meu amor me deixou Coração foi em pedaço Com piedra por favor O meu amor me deixou Coração foi em pedaço Coração foi em pedaço